Olá, eu sou o Claudio da Morada da Floresta, vou mostrar para vocês aqui a nossa nova composteira doméstica. Funciona muito simples, é um criatório de minhocas, a gente coloca alimentos aqui e elas transformam resíduo em adubo de excelente qualidade. Então assim, ela tem um diferencial muito melhor, tem várias coisas muito melhores do que o nosso modelo anterior. E aí vou mostrar para vocês agora. Então a tampa, começando pela tampa, ela é baulada, isso permite que ela possa ficar na chuva. E então a chuva bate e escorre para fora, não entra água pela lateral. Então tem gente que não tem espaço interno, mas tem espaço externo e tem dificuldade de colocar composteira. Só que ela não deve pegar sol, porque esquenta e as minhocas não vão querer ficar, fica muito quente. A tampa, ela tem uma outra coisa muito legal, uma ela tem furinhos que não entra água, mas passa o ar. Tem também uma garrinha, duas garrinhas que apoiam a tampa na hora da gente jogar o resíduo orgânico aqui dentro. Isso facilita muito no dia a dia, porque a gente está vindo com um baldinho de resíduos e às vezes não tem lugar de botar tampas, fica um pouquinho incômodo. Então levanta, coloca o resíduo, cobre com matéria seca e tampa novamente. Quando essa caixa enche, vai precisar trocar a caixa. Então nesse momento de troca, a caixa digestora tem uma vantagem muito legal, porque são quatro pezinhos aqui que fazem com que o fundo da caixa não suje o chão. Então você coloca a caixa no chão e o chão não encosta. Então quando não encosta o fundo, não suja o chão e não mata a minhoca também esmagada. Tem um outro detalhe nessa caixa, que o fundo dela é ligeiramente inclinado. Então tem uma ligeira queda d'água que direciona o líquido para um dos cantos da caixa. Isso faz com que na hora que a gente vai fazer a troca, o adubo da caixa do meio não está tão molhado. Então facilita muito a colheita do adubo. E tem outros diferenciais assim, tem vários furos laterais nos dois lados, que permite a ventilação cruzada das caixas. Tem uma outra diferencial e vantagem, que é a dela ser lisa. Isso facilita muito a limpeza das caixas anteriores. Os nossos minhocários anteriores tinham algumas aletas estruturais que acumulam muita sujeira. Tem uma vantagem muito legal na questão do envio, do transporte, que uma caixa entra dentro da outra. Essa parte da parede lisa também é para uma caixa entrar dentro da outra. Então tem essa peça aqui, que a gente chama de anel, que é uma peça adicional justamente porque uma entra dentro da outra, para ela não entrar na hora de usar. E essa aqui é a base coletora, que eu não estou mais chamando de caixa, porque ela tem pezinho, então ela não é exatamente uma caixa. Então ela tem uma ilha que faz com que ajuda as minhocas a não morrerem afogadas. Então essa caixa, ela coleta o líquido das outras, são furadas no fundo, não sei se deu para ver, mas elas têm bastante furos no fundo. Então o líquido aqui, ele cai e já tem uma queda d'água que direciona 100% do líquido para a torneira. E se por acaso fica alguns dias sem coletar o líquido, fica uma piscininha, mas tem essa ilha que ajuda a resgatar as minhocas para a caixa de cima. Uma vantagem também extraordinária é a possibilidade de botar rodízio. Então assim, foi todo um projeto mesmo para aguentar a estrutura, aguentar peso. Como que a gente coloca um rodízio para aguentar, sei lá, até... Tudo isso aqui foi projetado para aguentar mais de 100 kg. Porque a composteira aqui, a UMI, ela pode ser montada com quatro caixas. Então quatro caixas dessa cheia, fica bem pesado, mas ela está bem reforçada para aguentar esse peso. Então assim, no minhocário anterior, a gente colocava a torneira na lateral e nunca consegue tirar todo o líquido. Então sempre fica essa piscina que acaba matando as minhocas. Então essas duas estratégias, de ter a queda d'água que direciona para a torneira e a ilha, a gente também resolveu esse problema. E também um outro problema do minhocário anterior é que a torneira estava no chão da caixa. Então você sempre precisava arrumar um suporte. Ou a pessoa arrumava, improvisava o suporte com tijolo, com madeira, com... fazia meio que uma gambiarrazinha. Ou até gastava também o dinheiro extra para confeccionar o suporte melhor. Então aqui ela já vai pronta, né? Pegar e começar a usar. Então essa é a UMI. UMI é H-U-M-I, que é a união de humanidade, de homem, de humano com minhoca. E então eu queria que vocês conhecessem o minhocário, a composteira. E começar a fazer, quem não faz ainda, né? Começar a fazer a compostagem em casa, que é sensacional. Quando a gente começa a fazer a transformação dos resíduos em adubo, é uma felicidade que só vivenciando para saber. Então eu vou fazer a transformação dos resíduos em casa.